O que é a resposta a esta pandemia e o que está a acontecer em todo o mundo? A Laurent Merlant lembrou-se de fazer aquela que se chama a Operação Retribuir. E quem melhor para ajudar nesta grande obra do que o querido Mudei a Casa, com quem a Laurent Merlant já tem uma ligação há 16 anos. Portanto, nós, claro, dissemos que sim imediatamente, que apoiaríamos com certeza esta obra. Quando eu tirei a venda, eu fiquei muito, muito contente, fundamentalmente por todos aqueles que vão cá trabalhar. Vamos marcar aqui uma reunião para as pessoas da direcção ficarem a conhecer a casa e perceberem, digamos, o quanto beneficiados fomos por esta operação que o Laurent Merlant permitiu, digamos assim. Aquilo que senti foi quase um reconhecimento para o trabalho que é feito todos os dias. Com muito esforço, muitas vezes muita coisa feita em cima do joelho, porque não tínhamos até agora condições para o fazer e foi sentir que isto é um reconhecimento pelo trabalho que temos vindo a fazer. Eu, quando entrei neste novo espaço e vi o quadro em madeira e, do outro lado, o espaço todo verde e em madeira, pensei, isto é completamente Médicos do Mundo, porque isto retrata muito aquilo que nós encontramos no terreno e aquilo para o qual trabalhamos. Ver o espaço que era dedicado à logística, transformado neste espaço impressionante, com o conforto, com a luz, é fantástico, é mesmo fantástico. É muito reconfortante poder sentir este reconhecimento do nosso trabalho, da nossa resiliência todos os dias, é muito, muito bom. Obrigada, querido Mudeia Casa. Obrigada, Lapa Merlin. Obrigada a este projeto. Para nós é muito, muito importante.